Olá pessoal, tudo bem? Deixa eu ajeitar aqui, como é que vocês estão? Tudo bem? Deixa eu aumentar aqui a claridade aqui da minha tela. E aí, como é que vocês estão? São que horas agora? 1h37min, a hora que deu para vir aqui conversar com vocês. E aí, tudo bem? Tudo leis de gaú? Bom, vim aqui conversar com vocês e hoje com um pouquinho mais de tempo, agora essa hora aqui, madrugada, né? Estou aqui na minha varanda aqui, fechei aqui, porque as meninas estão acordadas ainda, né? Débora, Vitória e Manu. Eles estão falando a Bessa. Falando a Bessa e rindo. Aí eu vim para cá, fechei aqui a varanda aqui para poder conversar com vocês um pouquinho. E... deixa eu botar esse cara aqui. Enfim... Vim falar um pouquinho com vocês... Sobre ritual luciferiano agora do final do ano. Será dia 26, né? Bem, eu tinha feito um limite de 100 participantes, já chegou a 95 e pedi a espiritualidade a permissão para acrescentar mais pessoas no ritual, tendo em vista que nós ainda estamos em meados de dezembro, né? Ainda falta uns 10 dias aí para o ritual e com certeza mais pessoas ainda vão entrar, ainda vão querer participar. E sendo o final do ano um ritual desse tipo, realmente é um ritual muito forte, né? Tem pessoas que tiveram resultados no seu ano de 2020, grandes resultados, né? Devido ao ritual do final do ano passado, né? No final de 2019. Então, eu sei que muita gente ainda vai querer participar. E aí eu fui pedir permissão aos meus maiorais, né? Se eu tinha que terminar mesmo nos 100 ou se podia deixar mais algumas vagas, né? Até o dia do ritual. Então, foi dada essa permissão para mais pessoas entrarem, tá? Então, eu não sei quando é que vai haver assim, ó, chega, sabe? Eu não sei, tá? Então, eu estou deixando. Quem for ainda querendo entrar, vai entrar. E vai chegar um dia, não sei que dia, ou se vai ser no dia do ritual, ou se vai ser antes, que eu vou ter a direção de, ó, tá bom aí, sabe assim? Então, no momento, ainda está aberto, tá? Provavelmente, tendo o limite de 100, amanhã já seria o dia que com certeza já estaria concluindo, né? Finalizando essa lista aí. Mas, vou deixar mais alguns dias e vou ver aí o que a espiritualidade vai dizer, tá bom? Então, muita gente, muita gente, muita gente entrou nesse ritual de fim de ano. Desde novembro, né? Quando eu abri o ritual, o outro ritual de novembro, se não me engano, foi 14 de novembro. Eu não me lembro também mais. Eu sei que desde meada de novembro as pessoas já estavam entrando no ritual de dezembro. Então, por isso que agora, tem um mês, acho que é mais ou menos isso. Um mês, né, que está o grupo do ritual de dezembro aberto para receber as pessoas, os participantes. Então, por isso que já chegou aí, estamos em 95 pessoas, né? Até porque o grupo lá, digamos assim, uma pessoa quer incluir ela e a família. Então, às vezes a família não entra no grupo, mas só aquela pessoa tem quatro participantes. Então, às vezes no grupo vai aparecer lá uma pessoa, mas na verdade no cadastro, que existe um formulário, né? Que agora todo mundo sabe. Um formulário que me facilitou demais. Mas, algo também que eu pedi a permissão da espiritualidade para fazer desde o ritual de Lilith. Porque antes era nome por nome, data de nascimento, nome da mãe, tudo à mão, né? E, devido à quantidade de pessoas que só vem crescendo, né? Eu, então, pedi a espiritualidade que eu pudesse utilizar a tecnologia para poder me ajudar. Para poder as pessoas mesmo fazerem o cadastro. Entraria no grupo, teria um link lá de um formulário. Então, faria o seu cadastro. Cada pessoa faria o seu cadastro, né? Nossa, como isso me facilitou? Como isso me facilitou? Então, todo mundo que quer participar do ritual, efetua o pagamento, vem no WhatsApp. Eu vou assiná-lo também. Aqui, digamos, offline, que a pessoa está participando. Então, inclui essa pessoa no grupo. E, estando no grupo, existe lá uma informação e um link de formulário. A pessoa entra nesse link e tem lá um formulário básico, né? Com os dados para o ritual. Então, nossa, como isso me facilitou. Então, no momento, eu tenho 90 cadastros já. Ou seja, eu tenho umas 5 pessoas aí que ainda não entraram lá para cadastrar. Mas vamos fazer. Até porque, num dia anterior, até mesmo no próprio dia do ritual, eu vou entrar em contato com o grupo. Vou falar, olha, está faltando cadastro de X pessoas e tal. Para poder não ficar faltando ninguém, né? Enfim, então, eu acho que cada vez mais, né? Tendo mais e mais pessoas, tem que haver uma organização ainda maior, né? Para não dar ruim, né? E eu sou muito chata com organizações. Exatamente porque nós estamos lidando com pessoas, também valores pagos, tudo isso. Então, eu gosto de tudo muito transparente, tudo muito organizado. Sou chata? Sou mesmo. Sou porque é muita gente para dar conta. Então, é necessário ter organização. Então, a tecnologia vem para isso, né? Então, que bom que agora a espiritualidade me permitiu utilizar que seja esse formulário para dar uma facilitada para a minha pessoa. Porque é desse jeito, gente. As minhas coisas aqui no templo, na minha vida, né? Como sacerdotisa, tudo eu peço permissão à espiritualidade. Durante muito tempo, a espiritualidade não permitiu que eu fizesse que seja a lista para o ritual que fosse algo impresso, impressora, sabe assim? Então, não tinha que ser na minha mão mesmo. A gente ficava, passava, tipo, a tarde inteira escrevendo o nome para daqui a pouco começar a aprontar, né? Tudo para o ritual. Era muito cansativo, muito mesmo. Então, assim, isso aí já é uma etapa que, nossa, super me facilitou, né? Então, vamos ver daqui para frente, né? Não sei agora quantas pessoas nos próximos rituais serão permitidas participarem, será permitido participarem, mas está com a espiritualidade. É eles que mandam. Estou só administrando o esquema. É isso. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Algo muito importante. Oi, Cíntia. Beijo, querida. Sábado, nos vemos lá no templo. Começou eu subir aqui a tela, a porra do teclado subir junto. Gente, eu estou com um ranço desse Instagram por causa desse negócio de eu puxar a tela e o teclado sobe junto. Eu não consigo puxar ninguém falando comigo. Uma merda isso aqui. Boa noite a todos. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite. Lucas Campos, J.G. Valor demoníaco para fazer o primeiro acordo é mais de 3 mil ou menos, é bem mais, amor. Bem mais. Valores de acordo demoníaco ou pacto só jogando, tá? Cíntia falou, você não é chata e organizada. Você lembra, né, Cíntia, para fazer o ritual lá de Lilith? Eu acho que praticamente nem dei atenção para vocês depois no Happy Hour, né? Tentando ver se estava tudo ok, se estava tudo certo, se estava... Sabe? Eu sou assim. Eu acho que quando a gente recebe, então, pessoas, é... Porra, tem que estar tudo pelo menos o mais perfeito possível dentro daquilo que foi planejado, né? Então... Tentei, né? Deixar tudo o mais perfeito possível. Mas eu sou assim mesmo. Então, se você vier na minha casa, é porque eu vou poder estar ali, eu vou poder ter todo um planejamento para receber, eu sou assim. Eu sou assim. Então, normalmente, até não recebo ninguém assim, tipo, eu estou chegando aí. Tudo planejadinho. Até porque, normalmente, quando eu chego em casa, eu vou dormir, né? Então, às vezes, tem amigas minhas e tal, eu vou assim, ah, quando é que você está em casa? Pô, eu não sei. Não sei. E se eu te ver, eu vou estar dormindo. Ou seja, me tornei antissocial. Depois que eu me tornei mãe de santo, meu bem. Porque, nossa, é cansativo. Vocês estão vendo aqui a minha cara, né? Eu tentei botar a maquiagem aqui, mas, enfim, eu estou cansada pra caralho. Então, final, assim, do ano é pedreira. É pedreira. Tem muitos rituais acontecendo, muitos trabalhos acontecendo, muita coisa, muita coisa, muita coisa. Então, chega agora, dia 16, é hoje, né? Dia 16, eu acho. Eu já nem sei mais que dia é. 17, deve ser. Eu já estou assim, ó. Já estou no esquema, meu bem. Ah, porque estou no esquema. Estou precisando de um vinho, de uma jurupinga. Estou precisando de uma jurupinga. Falar nisso, acho que vou pedir uma jurupinga pra Manu trazer pra mim, que eu estou precisando relaxar. Deixa eu abrir aqui. Peraí, gente. Fiz toda uma gambiarra pra fechar, agora vou abrir. Manu? 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 Vem cá. Aquela minha taça bujudinha está dentro do armário, vê onde está lá na cozinha. E a jurupinga, traz pra minha taça, jurupinga, por favor. Então, vou dar uma... Um golinho, meu bem. Precisando. Precisando pra carai. Estou cansada. Estou cansada. É... O Fábio. Oi, Fábio. Tudo bom? Bom dia, Mestra querida. Tudo bom? Tudo bom, Fábio. Tudo bem se participar do ritual luciferiano agora, do final do ano? Pode participar. Meu bem, se tem uma pessoa que pode participar agora, é você. Você sabe por quê, né? Fábio esteve no templo aí agora, poucos dias atrás, assentou seus eixos no templo. E outras coisas mais aconteceram, né, Fábio? Fica entre nós. Do templo. Sim, te amo muita coisa essa mulher. Ô, querida. Te amo também. Beijo, beijão. Cadê? Ah, o teclado subiu de novo nessa porra. É... Pra caralho, né? Palavrão é de verbo de intensidade. Eu concordo. Eu tô com toda a taça, gente. Tem... A taça deve estar... Eu tô comendo. A taça deve estar... Naquela porta onde tem, onde fica... É... Açúcar e outras coisas. Deve estar por ali. Não tá lá. Vê todas as portas, você vai achar. Você vai achar. Vai lá. Acha lá. Manu é assim. Manu... Acho que de repente todos os filhos são, né? Ó, tal coisa tá em tal lugar, nananã. Eles não veem. Aí eu chego lá e eu vou achar. Assim. Achou? Eu sei que tá lá. Cíntia falando. Vitor passou em 21º lugar na faculdade de Tudo Vargas. Mandou agradecer a você muito, além de ter passado na PUC. Que bom, Cíntia. Que bom. Nossa. Que bacana. Que bacana. Eu falei, né? Vitor tem um super caminho aí à frente dele. Tá tudo encaminhado já, meu bem. Que bom, que bom. Muito feliz, viu? Tava atrás de um montão de coisa. Achou. No Paulo, olha. Um montão de saco de não sei o que. Tava atrás de lá no fundo. É? É. Obrigada, Vitor. Deixa eu pegar aqui minha jurupinga. Você gosta de jurupinga? Jurupinga. Gente, jurupinga é uma delicinha. Na verdade, jurupinga não é pinga. É um vinho branco. A minha já tá por aqui, ó. Como me relaxa isso aqui. Nossa. Adoro. Tem quem faça festa, já vi, com tema jurupinga. Acho que ano que vem farei assim, meus 40, tema jurupinga. Vamos ver. Jurupinga não se toma muito não, senão dá ruim, né? Você vai tomando uns golinzinhos. Enfim, pra quem não conhece jurupinga, acho difícil não conhecer, né? A jurupinga, ela é um vinho branco que tem um gostinho assim. Pra mim, eu acho que ela tem um gostinho como se fosse mesmo a uva verde, sabe? É muito gostosinho. Enfim. Cheers. Ah, isso aqui, isso aqui é vida, meu bem. Muito bom. Ah, gente, eu precisava disso. Pra quem não sabe o que eu tô falando, que bebida é essa? É isso aqui, ó. É isso aí. Jurupinga de nali. Isso aí é baratinho. Isso aí, comprei acho que por 20 reais, 22, uma coisa assim. Isso aí sempre tem em casa. Sempre, sempre. Ah, inclusive, gente, eu tô preocupada, hein, Cíntia? Eu tô preocupada sobre a questão da aglomeração lá no templo, no dia 26, né? Preocupada pelo seguinte. A prefeitura do Rio meio que fechou algumas coisas, e aí tá falando que o Covid tá aumentando. E aí, por exemplo, aqui no meu condomínio fecharam a piscina, fecharam tudo. Um calor do cacete. Não consigo ir pra piscina tomar um banho que seja. Ninguém. Então, assim, eu não sei até que dia vai tá isso, né? Não sei se é até janeiro, que porra que vai ser. Então, eu tô preocupada de aglomerar pessoas lá. Então, assim, pelo que eu percebi já de pessoas que falaram que querem ir, tem umas 15. Então, assim, estou preocupada. Não sei se eu vou abrir pras pessoas estarem indo lá. Não sei, devido ao Covid. A nossa querida Cris, né? Também aqui do Rio, também frequenta lá o templo. Teve Covid, inclusive, né? Então, assim, o Covid tá muito próximo da gente. Então, acho que a gente tem que ter sabedoria, né? Pra gente não se colocar em risco, né? E não colocar ninguém em risco. Então, pensei, por exemplo, na sua mãe, Cíntia. A sua mãe é do grupo de risco também. Então, eu não sei se vai ser bom, gente. As pessoas aqui do Rio, né? Que estão querendo ir no dia 26. Eu não sei se é uma coisa prudente eu abrir pras pessoas irem. Então, não sei. Tem que... vamos ver até o dia 26 como é que vai estar isso. O que a prefeitura vai dizer. Eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Por mim, todo mundo lá. Adorei. Adorei o Vitor de Lilith. E depois de muito tempo do templo aberto, eu consegui receber mais gente lá, né? A mulherada lá. E foi muito bacana. Foi muito animado, né, gente? Foi muito bacana mesmo. Mas, assim, saibam que realmente eu gostei muito de ter vocês lá. E de receber pessoas lá. Eu gosto muito. Eu sou muito de conversar. Quem me conhece pessoalmente sabe. Então, eu não sou afetada. Tipo, né? A Mestra Vinastia fica aqui e você aqui. Então, não chegue perto. Não tem isso não, gente. Mas não tem isso mesmo. Então, eu sou uma pessoa comunzinha. Normal. Normal. Então, eu gosto. Eu gosto de conversar. Gosto de estar junto. Gosto de... Disso aí, vida. Sabe? Normal. Porque o meu normal ali é não receber ninguém e trabalhar o tempo todo, né? Então, tudo bem que às vezes eu recebo as pessoas presenciais lá pra jogar. Mas o normal é eu ir pra lá pra fazer trabalho o tempo inteiro. Então, quando eu recebo pessoas é muito bacana. Gosto muito. O Vitor tem que ir porque quer chegar a receber somente. É, vamos ver. Vamos ver se eu vou poder receber gente lá. Vamos ver. Eu quero muito que todos estejam lá. Nossa. Vai ser muito bacana. Vamos ver como é que vai ficar. Eu ainda não sei. Eu não sei se eu vou poder receber alguém lá. Não sei, gente. Eu tô preocupada com esse Covid mesmo. Preocupada mesmo. Então, não quero colocar ninguém em risco e nem me colocar em risco. Porque, assim, gente, se eu pego esse vírus aí, essa doença, fodeu, tá? Fodeu porque eu sou do grupo de risco também. Fodeu muita coisa. Porque eu cuido de muitas pessoas, tenho tempo. É muita responsabilidade sobre mim. Se eu parar, para tudo. Para tudo. Todas as pessoas param junto comigo. Então, é muito delicado. Eu tô preocupada mesmo sobre isso. Então, vamos ver, né? Eu vou ter, assim, uma ideia melhor na semana que vem, né? Se eu vou poder receber a gente lá ou não. Quantas pessoas. Eu não sei. Sinceramente, não sei. Ele pode ir sábado contigo. Sim, sim, tia. Pode sim. Pode sim. Ah, gente. Jurupinga. Essa é a cor de Deus. Olha a cor de Deus. Adoro. Adoro. Deixa eu me ajeitar mais aqui. Deixa eu botar isso para cá. Deixa eu botar aqui. Ui. Fica aqui. Enfim. Eu ia falar outras coisas. Não é só do ritual, não. Eu tô tão cansada que eu não tenho conseguido fazer conteúdo exatamente aqui para o canal, gente. Me perdoem. E é aí. Novembro e dezembro. É tanta coisa. Mas tanta coisa. Tanta coisa. Tanta coisa. E eu ainda tô encaixando coisas para poder ajudar as pessoas. que realmente o canal fica em segundo plano, né? Lucas Campos perguntou. Perguntei sobre acordo porque na minha área de trabalho está muito difícil. Eu tenho minha pombogira para trabalho, mas está dando errado. Eu devo fazer o acordo que você acha. Lucas, o que eu acho? O que você deve jogar? Você deve jogar para saber o que a espiritualidade vai dizer. Inclusive, quem sabe, até mesmo a sua pombogira, né? O que a sua espiritualidade vai dizer? O que os maiorais do templo vão dizer? Para eu poder te orientar, né? Por mim, eu falaria assim, gente, todo mundo fazendo acordo demoníaco, vambora. Que é o que dá resultado mesmo. Mais rápido, né? Agora, nem todo mundo pode fazer, primeiro, porque o valor é alto mesmo. É um tipo de trabalho em que eu tenho que ancorar demônios, que são seres muito pesados para pessoas, para trabalharem mensalmente, diariamente, na verdade, por pessoas que têm seus acordos. Então, é muito trabalho. É muito trabalho, é muito complexo esse tipo de trabalho e as pessoas não fazem noção de quanto é complexo. Então, por mim, todo mundo faria, né? Mas, não é assim. Até porque, dependendo da sua egrégora, de repente, você nem pode fazer um acordo demoníaco. Você não iria suportar as energias que vão passar a morar com você, né? Então, só jogando mesmo, gente. Só jogando, tá bom? Quem quiser jogar, que não sabe ainda, todas as informações para consultas comigo estão no meu site, tá? O mesmo site que eu vendo os anéis, que vendo os pingentes e tudo mais, lá o site tem informações também. É só vocês acessarem o menu, ou mesmo acessando o site, se você for pelo celular, tem aqueles três tracinhos em cima, que é o menu. Você clica ali, vai ali, todos os links, tem consultas com a Mestra, ritual luciferiano, tem várias coisas ali. Mapas astrais, então, tudo aquilo que vocês quiserem saber, né? Sobre mim, né? Em termos de consulta, rituais, mapas e tudo mais, tá no site, tá? Avinash.com.br Avinash, lembrando que não é com CH, é com SH no final, tá? AvinashSH.com.br Tá bom? E que, se vocês não sabiam, o site está, em termos de produtos lá, né? As joias, elas estão todas com um preço diferenciado, com promoção, né? Então, por exemplo, a joia de prata com ouro maciço, do anel 3 pentagramas, se não me engano, teve aí um desconto de 500 reais, gente. 500 reais, porque eu consegui também um preço melhor agora nessa época com a fábrica que fabrica os meus anéis. Então, por isso eu estou repassando também esse desconto que eu tive, repassando pra vocês também, tá? Então, tá tudo com tudo em promoção lá. Por exemplo, o anel banhado a ouro, não ouro maciço, mas banhado a ouro, é prata, porém banhado a ouro, o 3 pentagramas, ele era 750, banhado, né? Está 650, o 3 pentagramas em prata, ele era 600, está 450, 150 reais de desconto. Então, tá um preço muito bom. E se pagar no depósito ou transferência bancária, ainda tem 10% de desconto. Então, assim, tá bacana, tá bacana mesmo. Porque, assim, quem já tem minhas joias sabe, não é uma joia leve, tá? Uma joia levinha, um anel levinho, fininho, não. É anel grosso, bonito, prata, tem quase 20 gramas. Isso pra uma joia é uma joia pesadinha, tá? Então, eu não faço nada de qualquer maneira, gente. Nada, eu sou chata mesmo. Quando eu pensei assim, vou fazer a minha linha de joias magísticas, eu andei e muito, pesquisei e muito, até encontrar uma pessoa que tem uma fábrica, que já tem joias maravilhosas, que faz pra outras pessoas e também pra si. E eu queria essa pessoa pra mim. Não, ele que vai fazer as minhas joias. Mas, então, existe essa pessoa, essa fábrica que é em São Paulo, então, tudo vem de São Paulo. Aqui no Rio, não consegui com a mesma qualidade. Não mesmo, não mesmo. Então, vem tudo de São Paulo. E, assim, não é porque a minha não, viu? Mas, que joias bonitas. Ficou muito lindo. Todas as joias são muito bem feitas. Todas, todas. Quem tem, sabe. Né? Sua mãe pode ir sábado também. Pode sim, Cíntia. A família toda quer agradecer as colocações de Vitor nas faculdades. Mérito seu também. Diva Márcia Mató é doida. Obrigada, querida. Ah, é? Tem o seu pingente de Lúcifer, né? Eu levo sim. Levo no sábado. Tinha esquecido. Levo sim. Gente, olha, esse ano, apesar, né, da pandemia, apesar de tudo isso que tá acontecendo no mundo, eu só posso agradecer a espiritualidade, eu só posso agradecer a Lúcifer, aos orixás, a toda a egrégora do templo, porque muita gente, mas muita gente mesmo, foi atendida, eu já perdi a conta, e eu acho que esse ano passou de mil pessoas, de jogos, e em termos de atendimento, de ir lá, não sei, mas de jogos, com certeza. Então, eu tô terminando o ano muito cansada? Tô. Exausta. Exausta. Tem dia que eu faço dez jogos, tem dia que eu faço quinze jogos, pra manter a fila, pelo menos andando, né? Então, no momento, a fila tá muito grande. Mas agora que eu tô começando a pegar os jogos de meados de novembro, pra vocês terem uma ideia. Porque é aquilo que eu sempre falo, né? E, assim, nem todo mundo entende, né? Eu entendo porque ninguém entende também. Eu sou uma só, né? Então, se eu fosse só taróloga, como eu sempre digo, ah, eu só jogo. Beleza. E, gente, se eu só jogasse, não tivesse que atender ninguém, né? No templo, fazer rituais, fazer cuidados espirituais. Ah, aí eu fazia, sei lá, vinte, trinta jogos no dia. Ok, né? Nem teria fila, praticamente. Porque eu só focaria nos atendimentos, né? Então, eu não posso só focar nos atendimentos. Então, eu faço cinco jogos, às vezes dez, às vezes quinze. Hoje em dia, eu não consigo mais fazer. Difícil. Às vezes dá, mas às vezes não. Na maioria das vezes, não dá. Então, sei lá, dez jogos, né? Mas no dia que eu tenho ritual a fazer, e rituais, porque nunca é um só, eu não vou pro tempo fazer um ritual. Eu saio da minha casa pra ir pra lá, pra resolver vários rituais, vários trabalhos, e ir pra Mercadão de Madureira, comprar coisas que estão faltando lá. E sou eu e Bárbara só pra fazer isso. Fabiano trabalha. Então, quando ele pode, também ajuda. Ele vai junto, ele faz as coisas. Mas, normalmente, no dia a dia, é eu e Bárbara e só. Então, imaginem, né? Eu tenho que dar conta da minha casa, eu tenho que dar conta do templo, eu tenho que dar conta de lista do que eu tenho que comprar, eu tenho que dar conta dos atendimentos que vêm por e-mail, eu tenho que dar conta dos atendimentos das pessoas que vão lá. Então, hoje em dia, inclusive, não tem como mais eu passar de uma hora, uma hora e meia de atendimento, no máximo. E não tem como, né? Eu sempre tenho muitas coisas a fazer lá. Então, é complicado pra mim me dividir, né? Entre tudo isso. Então, no dia que eu tenho que fazer ritual lá, e rituais, que sempre é mais de um, eu já vou pra lá de manhã e já fico lá o dia inteiro trabalhando, trabalhando, trabalhando. E é trabalhando, a maioria das vezes, é a distância. Então, as pessoas precisam, às vezes, que eu esteja filmando aquele ritual, que eu esteja fazendo foto. É tanta coisa, gente. É tanta coisa. Que eu nem eu sei como é que eu dou conta. Mesmo. Então, às vezes, algumas pessoas pedem o valor de jogo de volta, porque passou 20 dias e eu não mandei. Sem problema nenhum. Devolvo imediatamente. Agora, então, com o Pix, né? Que entra na hora, sai na hora. Então, sem problema nenhum. Mas, é aquilo. É complicado, né? Eu sou uma só. Então, num dia que eu tiver uma equipe maior, que, enquanto eu estiver fazendo os meus jogos, existem pessoas extremamente preparadas, ali fora no templo, fora da sala de atendimento, né? Fazendo os trabalhos que tem naquele dia pra fazer, sem precisar que eu esteja ali fazendo com a minha mão, mas com o mesmo axé, com o mesmo conhecimento, porra, vai ser sensacional. Sensacional. Mas, não é assim, hoje em dia. E nem sei quando será. Então, e até porque também, as pessoas que querem contratar trabalho comigo, elas não querem que outra pessoa coloque a mão, né? Ainda tem isso. E eu entendo também, porque eu acho que eu sou dessa forma também. Se eu tô contratando trabalho com alguém, eu quero que aquela pessoa faça o trabalho. Porque aquela pessoa que tem o conhecimento, eu achei pra aquilo. Então, eu entendo também que a pessoa que contrate, ela não quer que outra pessoa faça, né? Ainda que seja da minha equipe. Então, tem esses pormenores, né? Esses detalhes aí que, pras pessoas, a maioria das pessoas, passa despercebido, né? Mas os bastidores de um templo, que tá ali o tempo todo ativo, é muito cansativo, gente. Muito cansativo. O Fábio esteve lá, né? Assentando seus guardiões. Se não me engano, Fábio, a gente ficou ali umas 5, 4 ou 5 horas assentando guardiões e tudo mais. Então, vejam bem. 4 horas assentando um casal de Exu e Pombagira. Ah, mas demora sim. Demora. Demora. Até porque não dá pra ter pressa você assentando entidades pra trabalhar pra alguém, né? Então... São 4 horas que eu tô ali focada em uma pessoa só. Então, zap vai ficar pra depois, e-mails vão ficar pra depois, jogos vão ficar pra depois, que eu poderia fazer naquele dia já pra melhorar minha fila, porque eu estou tratando de alguém, né? Então, isso as pessoas não sabem, né? Agora, infelizmente, o ser humano é muito egoísta, né? Uma pessoa hoje entrou em contato querendo a devolução do seu dinheiro e tranquilo por mim, não faz falta, né? Então, eu nem corro atrás de ninguém pra fazer o jogo comigo, né? Não fico fazendo assim, tipo, venham, venham, venham. Pelo contrário, eu tô quietinha. Tô quietinha. Sobre o jogo eu nem fico falando pra não vir mais gente, porque eu já não tô dando conta. Aí a pessoa... Nossa, a pessoa descascou. A pessoa descascou. Falou que... Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. A gente pagar um jogo, precisar de orientações imediatas pra vida, situações que estão acontecendo. Poxa, quando vier o jogo, então eu já nem preciso mais saber a resposta, porque já aconteceu aquilo que eu não queria que acontecesse. Aí eu falei assim, pois é, também concordo com você. Exatamente por concordar com você, eu falo pra você, procure alguém que possa te atender agora, que eu não posso. Assim como você está precisando, existem pessoas antes de você precisando. A fila hoje está em 63. No caso, essa pessoa, a fila já estava em 60. Ah, tem 60 pessoas antes pra fazer o jogo? Por isso que demora, né? É. É. Não estamos falando de duas pessoas, três. 60. Minha fila está em 60. Agora, é. Hoje, é. 60. Então, vocês imaginam a minha cabeça, né? Às vezes, dessas 60 pessoas, umas 20, ficam no pé diariamente, perguntando quando é que vai sair o jogo. Enquanto eu tenho que ajudar alguém, tenho que fazer não sei o que, e viver. Inclusive, tomar meu banho, tomar minha jurupinga. Porque esta hora aqui, de madrugada, meu bem, esta hora aqui é sagrada. Não faço mais nada. Por isso que estou falando com vocês. Não faço mais nada. Vou tomar minha jurupinga. Vou ficar quietinha. Acabei de comer umas de nós coisinhas aqui. Relaxando a minha cabeça. Porque senão, não vou conseguir, meu amor. Ficar muito mais tempo nessa correria, não. Deixa eu ver o que o Fábio está falando. Deixa eu ver. Vou ler suas mensagens agora, sim, tio. Pera aí. Calma aí. Eita, tem mensagem abessa. Calma aí, gente. Estou subindo aqui para ver. Mestre, qual é a sua visão sobre seres draco? Existem. Magia draconiana é real. Também faço. Tá? Mas, não é o tipo de energia que eu trabalho sempre. Quando necessário, faço. A Cíntia falou. Eu quero fazer a estatua do pentagrama. Você já me passou o desenho. Posso fazer o símbolo de Lúcifer e Lilith? Vou fazer as tatuas na sexta. Você vai ver no sábado. Eu quero também uma pulseira de couro. Pulseira de couro. Aquela pulseira do... Dos signos? Do seu signo? Se for do teu signo, não tem mais. Não tem mais. Estou esperando chegar mais da fábrica. Tatuagem, né? Isso é bom que eu fale mais uma vez sobre tatuagens de símbolos, sigilos, coisas assim, majísticas, né? De Lúcifer, sem problema nenhum. Lilith, sem problemas. Vírgula. Vírgula. Se não for ativo, se você não fizer, digamos assim, pra você ativá-la, pra ativar essa energia o tempo todo no seu corpo, pra você, não vejo problema. Você não é pactuada com ela. Então, você não tem ainda uma preparação nos seus chakras pra que você aguente. Aquele ritual de Lilith, ele é um ritual em que eu consegui evocar, como vocês viram, né? Quem esteve participando, as energias vieram, ela se apresentou, todo mundo sentiu e está vendo os resultados depois daquele ritual. Mas é uma coisa muito mais suave, né? Eu falei algumas coisas com ela, na língua que ela entende, que vocês não entenderam, e eu também não posso falar o que foi. Mas uma das coisas que eu pedi é que, digamos, as energias fossem mais leves pra cada uma das participantes, pra que vocês conseguissem êxito e não problemas. Porque uma energia de Lilith é uma energia muito forte, muito, muito forte, né? Então, fazer uma tatuagem com o sigilo dela, ok, contanto que não seja ativo nada ali. Não seja ativado. Que você não esteja fazendo, por exemplo, o que é ativar? No momento que você está fazendo a tatuagem, começar a fazer evocações perante a tatuagem que está sendo feita, aquela marca, o sangue que está saindo ali naquela tatuagem, e você oferecendo aquilo ali e tudo mais. Isso é uma ativação, né? Então, não faça dessa forma. Se mais à frente, você se pactuar com Lilith, você já tem um sigilo tatuado no seu corpo, aí esse sigilo, eu vou ensinar, né? Pra essa pactuada, eu vou ensinar como ativar aquele sigilo, de forma que você possa fazer magias com o sigilo que está tatuado em você. Tem isso também. Mas, enfim, entendeu, né? Depois eu vou te passar, Cíntia, as fotos. Ai, cacete. Eu subo, o teclado sobe. Ah lá. Ai, gente. Agora. Filosofia Quântica falou. Eu participei de um ritual coletivo, e a minha vida tem mudado muito, mas muito mesmo. Eu tenho muito a te agradecer, Mestra, de coração. São tantas coisas que daria horas aqui falando. Eu imagino o individual. Que bom. Que bom. Eu não sei quem é você, Filosofia Quântica, Mas que bom. Fico feliz. Fico feliz mesmo. Gente, 98% tem tido resultados com o ritual coletivo. Por quê, gente? Porque a cada mês, a egrégora se fortalece. Com as oferendas que são dadas, com as evocações. Tudo que é feito no tempo, eles recebem junto. Nossa, tá tão forte lá, tá tão forte, que as pessoas entram lá e começam a se arrepiar toda. É assim que é. É assim que é. Eu garanto o trabalho que eu faço naquele espaço tão pequeno. Eu garanto. E, nossa, tá sendo muito especial. Os trabalhos ali, os rituais, tudo que acontece ali. As forças que estão naquele local, desculpa, mas eu já estive em tantos terreiros, já estive em tantos lugares, já participei de tantos... Nossa, eu sou viajada aí dentro de Umbanda e Candomblé, né? Não existe uma egrégora da forma que está fundamentada ali, gente. Eu nunca vi. E, assim, não é só por mérito meu de ter fundamentado. Claro, eu tenho conhecimento pra fundamentar. Mas, tá sendo além daquilo que eu fundamentei, sabe? Eu mesma me espanto com o que está acontecendo lá, tá? As coisas estão acontecendo por si. E, assim, é absurdo coisas que estão acontecendo lá, sabe? Então, nossa, não tem nem o que dizer. E é claro que eu pago um preço alto. Pra que, por exemplo, tenha essa força toda lá. Claro que sim. Claro que sim. Existem os meus preços, os meus acordos. Todos eles são muito bem cumpridos. Então, principalmente, né? Eu tenho preços a pagar aí e que não são monetários. São preços que eu sei quais são. Então, nada é de graça, né? Por isso que quando uma pessoa chega pra mim e fala assim... Ah, eu quero fazer um acordo, eu quero me pactuar, eu quero isso, eu quero aquilo... Você sabe onde você está entrando? Você entendeu quais são as energias que você está mexendo? Que eu não tenho volta, normalmente. Você tem uma vida do caralho. São coisas absurdas que eles fazem a favor. Então, a vida muda mesmo. A minha vida muda o tempo inteiro. Cada vez mais as coisas vêm acontecendo. Mas é claro que existem preços. Claro que existem. Existe, por exemplo, o preço mínimo é manter aquilo tudo funcionando adequadamente, com força. E até eu costumo a falar, a conversar, quando a gente está conversando, né? Sobre a igreja do tempo, sobre tudo aquilo ali que está fundamentado, estruturado. Eu falo, gente, no dia que eu não puder dar caminho pra ninguém, no dia que vocês estiverem fazendo trabalho comigo, estiverem fazendo o que for aqui, que assim, nada acontecer e assim, as coisas começarem a minguar, caiam fora, corram, porque deu ruim. Corram, porque a casa caiu de alguma maneira, que eu não soube suportar. Então, vão procurar ajuda. Sou clara sobre isso. Porque é uma responsabilidade muito grande manter uma egrégora alimentada, trabalhando por tanta gente, né? É muita gente que eu atendo o tempo todo. Então, eu, enquanto médium, eu me desgasto muito, embora eu tenha todos os meus assentamentos, eu seja cuidada, mas eu sou o ser humano, né? Então, eu não sei. Eu não sei até quando. Espero que durante muitos anos ainda. mas eu não sei até quando eu vou suportar tudo isso, né? Por tanta gente e por mim mesma, né? É muita coisa, gente. É muita coisa, é muita gente, pessoas do Brasil, do mundo, que eu tenho que cuidar e dar caminho. Vocês imaginem a minha cabeça. É o tempo todo preocupada com o caminho dos outros, com os problemas dos outros, né? Eu não tenho problemas, mesmo. Eu não tenho problema de nada. A não ser na minha saúde, que eu preciso me cuidar sempre. Mas em termos, assim, na vida, né? Nossa, eu tenho tantos problemas. Não, não tenho. Eu não tenho problema. A minha vida é resolver o problema dos outros, né? Então, essa questão de você estar sempre bem, emocionalmente, espiritualmente, toda uma estrutura no templo, para que as pessoas fiquem bem, isso demanda tempo, né? Demanda dinheiro, claro, para manter tudo. Demanda trabalho demais para manter tudo funcionando, tudo alimentado. Cada tipo de espírito, cada egrégora que está ali fundamentada trabalha de uma forma, recebe de uma forma, né? Os Exus, as Pombogírias, recebem alimentação de uma forma, os demônios fundamentados, eles recebem alimentação de outra maneira. Existem outras egrégoras trabalhando ali, né? Egrégora de Vodú, tem Barão Samedi, por exemplo, fundamentado lá para trabalhar. Recebe de uma outra forma. Então, tudo isso para você manter funcionando, sem dar conflitos, umas energias com outras, ainda tem orixás lá sentados. Olha quanta coisa, olha quanta coisa. Tem que haver cronograma, tem que haver uma planilha, tem que haver, e existe mesmo, cronograma de alimentação do templo, Exus tal, 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 alimentação de Atal, Exus tal, 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 alimentação de Atal, egrégora de Vodú, alimentação de Atal, orixás esse, 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 alimentação de Atal, qual é a alimentação? Isso, 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 está faltando o quê? Vamos comprar? É assim. Então, por exemplo, eu estou aqui em casa agora, mas eu já estou preocupada que amanhã eu tenho que ir no Mercadão comprar um monte de coisas para deixar no templo, voltar para casa, porque eu tenho que receber uma pessoa aqui para instalar meu papel de parede aqui, porque o Natal está chegando, a minha casa tem que estar direitinha, né? Também. Então, assim, eu tenho uma família, né? para poder estar aqui, todo mundo se confraternizando e tudo mais, então, vou receber pessoas, então, né? Ainda tem isso também. Eu ia fazer a instalação do meu papel, assim, quer saber? Dá não, meu bem. Contrata alguém, vem aqui fazer, porque já não estou podendo. Então, sabe? São tantas coisas para manter uma egrégora, uma não, várias, trabalhando, que se eu fosse parar racionalmente, eu não ia estar nisso não, gente. Não ia estar não. É você manter realmente uma empresa e funcionários, né? Só que lá é como se fosse uma empresa, ao mesmo tempo como se fosse uma creche, uma coisa mais ou menos assim, ou hospital, sei lá, o nome, que você tem que manter a alimentação de todo mundo em dia, você tem que manter, e com horários, tem egrégoras que se alimentam em horário determinado. Por exemplo, quando eu trabalho com magia planetária lá, porque também trabalho, seres que são de Marte, que eu trabalho para determinados trabalhos de, por exemplo, porrada, né, eles se alimentam em determinado horário. E aí o ritual tem que ser em determinado horário. E às vezes eu tenho que estar lá de madrugada fazendo. Eu não vou estar aqui em casa. Então, entendem? E aí a pessoa vem, isso é um absurdo, eu paguei um jogo que tem 20 dias, e não sei o que, então toma o seu dinheiro, amor. Toma o seu dinheiro de volta, você acha que 250 reais tu vai fazer diferença para a minha vida? Tu acha mesmo? Tu acha? Eu quero ajudar todo mundo agora, porra. Gente, é uma só mesmo. É uma só mesmo. Então, cara, não dá, não dá, não dá. E olha que eu ainda estou tranquila, viu? Estou tranquila. O meu normal é estar tranquila. Porque se eu não tiver, eu não estava conseguindo fazer nada disso, não. Se eu fosse uma pessoa surtada, ansiosíssima, e fodeu, conseguia manter nada disso, não. É que eu preciso manter o meu equilíbrio emocional. a de sagitário não tem mais, eu acho. Não, acho que tem. Acho que ainda tem, Cíntia. rituais individuais, rituais individuais luciferianos ou de Goethe, eles são rituais mais poderosos? Sim. Porque eu não vou estar dividindo ali com várias pessoas as energias para trabalharem. eu vou estar focando numa pessoa só, num objetivo só daquela pessoa para que a egrégora trabalhe, né? Ou para aquela entidade ou aquele ser, demônio, ou o que seja. Então, normalmente, é mais pesado, é mais forte, sim. Tem resultados mais rápidos, sim. Depende também do caso, né? Tem pessoas que têm resultados super rápidos, com rituais individuais, e outras um pouco mais demorado. E tem pessoas que estão tão encalacradas na vida que mesmo um ritual individual ainda vai demorar um pouco até a vida se organizar, né? E também existe o caso da pessoa estar tão encalacrada, mas porque ela própria faz merda, né? Não é porque alguém fez, alguém demandou contra ela. A pessoa não pensa direito nas coisas, então ela faz merda em cima de merda. Então a vida vai se enrolar. Então o que a egrégora vai fazer? Ela vai começar a mexer no pensamento daquela pessoa para que aquela pessoa comece a pensar de uma forma sábia para poder, então, direcionar aquela pessoa a consertar a sua vida. Por exemplo, uma pessoa que é consumista demais. Tem gente assim que chega para mim. Mestre, eu estou com uma dívida de 100 mil no banco e assim, eu sei que a culpa é minha, eu não consigo parar de comprar. Beleza, entendo mesmo totalmente isso, mas é uma fuga, né? A pessoa está com problemas. Ela tem problemas emocionais e que ela quer comprar, comprar, comprar porque ela está fugindo de algo dentro dela. Então o que essa pessoa precisa? Equilíbrio emocional, não é isso? Então, essa pessoa, o que a egrégora vai fazer com ela? Vai começar a equilibrar essa pessoa, vai começar a mexer nos pensamentos daquela pessoa, para que aquela pessoa comece a pensar da forma certa sobre se ver também de uma outra maneira, da forma certa, né? Se enxergar. E enxergar claramente, sabe assim, aquela porrada que você acorda? Então vai ter porrada. A pessoa vai acordar para o fato de que ela realmente, se ela não parar de agir daquela maneira, nem a espiritualidade vai ajudar. Então a espiritualidade vai começar a mexer em casos assim, por exemplo, é um exemplo que eu estou dando. Exemplo e que é real, porque acontece direto lá. Então, passam-se os meses, aquela pessoa começa a quitar suas dívidas. Ah, por quê? Porque a espiritualidade trouxe dinheiro? Não. A espiritualidade trabalhou nela naquilo que era necessário. Ou seja, na consciência, no emocional, no equilíbrio, na ansiedade, né? Nas fugas que a pessoa tinha e por isso comprava, 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 sem necessidade. Então, automaticamente, aquela pessoa vai começando a ter equilíbrio na sua vida, né? Tendo equilíbrio, as coisas começam a serem resolvidas, né? Ou seja, se a pessoa ganha, sei lá, 50 mil, vamos dizer, mas ela tem uma dívida de 100, então, porra, ela tem que começar a viver com um padrão de 50, e não com um padrão de 100. Então, para ela começar a viver com um padrão de 50, e, normalmente, pessoas que estão vivendo muito acima do seu padrão, que elas não podem viver, mas elas estão vivendo, elas já se acostumaram àquele outro padrão, que não é o delas real, e até para elas mesmo, baixarem o padrão, é um sofrimento do cacete. Eu atendo muita gente com muita grana. E é assim, tá? São pessoas que, por exemplo, chegam num shopping, elas não vão querer a bolsa de, sei lá, 300 reais, que é exatamente igual à bolsa de 5 mil da Vitor Hugo, sabe assim? Mas elas vão querer a de 5 mil, mas elas nem podem, porque nem limite mais tem no cartão, mas elas vão dar um jeito para ter a bolsa de 5 mil. Para quem? Isso é uma doença. É diferente de, eu tenho, sei lá, X mil reais aí, sei lá, 30 mil. Na minha conta, quero comprar uma bolsa de 5 mil. Poderia? Poderia, mas a minha consciência luciferiana fala assim, bate a merda. A bolsa de 300, de 100, é a mesma coisa dessa bolsa de 5 mil. Para que eu vou dar 5 mil? A minha consciência funciona assim, tá? Agora, sei lá, uma roupa, a pessoa pode comprar uma roupa de 200, ela vai querer a mesma coisa, porque é uma loja de marca, porque ela quer mostrar a marca para os outros, isso é doença, então ela vai comprar roupa que é 2 mil, sem poder pagar aquilo ali, mas ela quer para se mostrar num padrão que ela não tem, isso é doentio, isso é uma doença, isso é um distúrbio, gente, mesmo, eu atendo muita gente assim. Então, essa pessoa que tem esse distúrbio, a egrégora vai atuar como? Vai dar mais dinheiro para essa pessoa? Porque não vai adiantar. Para quê? Ela vai torrar tudo e não vai quitar as dívidas que tem, ela vai fazer cada vez mais dívidas. Vejam como é que a egrégora é inteligente? A egrégora luciferiana é extremamente inteligente, eles não vão ficar dando, não, eles vão te dar consciência. Deu consciência, organizou a vida, a vida se equilibrou, você está sem dívidas, pô, que bacana, as coisas começam a andar, outras oportunidades vão vir de ganhos, heranças de repente saem, você ganha alguma coisa grande, você vai já ter uma outra consciência e então você vai guardar dinheiro e você vai investir esse dinheiro quando for prudente fazer. Naquilo que seja realmente bom, que seja lucrativo, não que vá perder dinheiro. Tudo é um processo, tudo é um processo. então as pessoas que normalmente têm problemas com dívidas, essas pessoas, elas estão vivendo num patamar que elas não podem viver. Basta que elas abaixem um pouco o patamar. Gente, olha só, nesse momento aqui da minha vida, eu poderia estar morando em frente à praia da Barra da Tijuca. Por que que eu não vou fazer isso? Poderia estar lá. Num momento, por exemplo, que a minha piscina aqui do condomínio está fechada, eu teria uma praia à minha frente para ir. Foda-se, né? Não vou fazer isso enquanto eu realmente vesse, não, realmente, agora dá para eu ir, dá para eu ficar tranquila, sem preocupação de nada, dá para eu morar em tal lugar sem ficar, como se diz, nem contando moeda porque não seria. Mas aquela questão de, porra, sei lá, você está pagando caríssimo no lugar, aí você tem que fazer todo um corte na sua vida para você manter aquele lugar. Isso eu não concordo, de jeito nenhum. Eu prefiro ter uma vida que eu tenha tudo, que eu more bem, sim, com conforto, com todos os itens de lazer que eu quiser, mas que eu tenha tudo, né? sem precisar ficar, nossa, porque é muito caro morar aqui, sabe? Então, isso é o que? Equilíbrio. Equilíbrio. Então, o templo é na Praça Seca, em Jacarepaguá. Por que é na Praça Seca? Porque é mais barato ser lá. Se fosse, por exemplo, no bairro onde eu moro, seria três vezes o valor. Preciso? Não. Então, eu fico lá, porque é meia hora daqui. Então, são coisas que a gente precisa pensar, da gente viver no nosso patamar de acordo com o que realmente nós podemos viver sem zoeira na cabeça, que a pior coisa que tem é você dormir e acordar com dívida. Eu não tenho dívida. De nada. De nada. Mas por quê? Eu já tive. Mas a consciência veio, Luciferiana foi trabalhando em mim, foi um processo para hoje eu ter as coisas que eu tenho e viver a forma que eu vivo. Nem sempre foi assim, gente. Eu já contei isso aqui no canal. Nem sempre foi assim. Então, tipo, ah, se eu ganhasse cem mil, eu torrava cento e vinte. Sabe? Então, muita coisa teve que mudar. Não teve que mudar no meu externo. Não teve que vir mais dinheiro para eu pagar minhas dívidas. Teve que mudar aqui. Porque dinheiro vinha, né? Só que eu não sabia administrar. Então, por isso que, assim, eu tenho muito respeito pela egrégora luciferiana. pelo menos a qual eu cultuo, né? Eles dão esse esclarecimento. E com esclarecimento, cara, você não faz merda. Não faz merda. Pode ser, sim, que um mês ou outro você gaste até mais do que você normalmente está acostumada a gastar. mais, sabe? Aquilo ali não impacta no seu dia a dia. Não impacta na sua vida. Tipo assim, fodeu. Me meti numa dívida que eu não podia, sabe assim? E que de repente tem que cortar várias coisas porque olha só a merda que você fez. Não. Não. Você tem liberdade de comprar o que você quiser. Você tem liberdade de viver como você quiser. Mas você tem que ter inteligência. Então, quando eu vejo um luciferiano chegar para mim, verdadeiros luciferianos mesmo, mas que ainda estão endividados, ainda estão na base do oba-oba, eu tenho que chamar para uma conversa bem séria. Você fala só, você tem energia de luciferia em você, mas você não está vivendo com essa energia. Você não está deixando essa energia trabalhar em você. Então, você é um luciferiano? É, mas você está cheio de dívidas ainda. Você ainda vive num oba-oba que é eterno. O que eu falo de oba-oba? A pessoa que ela vive de balada em balada, ela só sabe ir nos lugares mais caros possíveis e podendo ir em lugares mais baratos para fazer o que for. Seja salão, seja tratamentos, seja baladas mesmo. É aquele tipo de pessoa que deixa que eu pago para todo mundo. Não. Sabe? A pessoa está vivendo num mundo totalmente alheio à realidade dela. e ela não quer voltar para a realidade dela. Então, eu vou trazer essa pessoa para a realidade. E aí, normalmente, a pessoa chora na minha frente se for uma consulta presencial. Porque ela fala assim, mas eu não sei, eu não quero viver essa vida assim, eu não quero ter privações. Mas você está tendo, você está cheio de dívida. Você já está com privações gigantes, só que você está fugindo. Enquanto você fugir, quando você não for inteligente, Lúcifer não trabalha em você. Simples assim. Simples assim. Uma coisa que eu sempre falo, o portador da luz, o que ele vai fazer? Ele vai ligar um holofote na sua cara. Primeira coisa que vai acontecer. Primeira coisa. Ele vai ligar um holofote na sua cara, no seu caminho, na sua vida, que você, tudo aquilo que está no escuro, que você, inclusive, quer que permaneça no escuro, vai ficar claro. As sujeiras que você está guardando embaixo do tapete, vai aparecer. Então, ele vai conflitar você com você mesmo. O luciferianismo, ele não é oba-oba, gente. Não é satanismo. Luciferianismo é luz. Então, aquilo que está em treva vai ter que sair. Aquilo que você esconde, aquilo que você mantém oculto, aquilo que te faz mal, mas você está mantendo ali, aquilo que você age, a forma que você age, os seus comportamentos que fazem com que você viva na merda, muitas vezes, e que você não conquista nada, porque a culpa é sua, não tem ninguém demandando contra você, isso vai ter que acabar. Se você quiser, que o lucifer trabalhe em você. Isso vai ter que acabar. Vai doer? Vai. Porque você está acostumado, né? Está acostumado a, digamos assim, se pagar o tempo todo, né? Ah, mas eu mereço. Aí você vai, sai e gasta. Ah, mas eu mereço. Aí você vai comprar não sei o que que não podia. Ah, mas eu mereço. E você vai nisso. Você vai nisso. Quando você vê, você está com uma bola de neve na sua mão que não tem quem resolva. Aí as pessoas correm atrás de mim, né? Ai, mestre, estou cheia de dívidas. O que eu faço? O que você faz? Quando eu vejo, então, que o caminho não é por demanda de alguém, o caminho está fechado porque a pessoa fechou, eu falo na cara. Olha só, você está fechando o seu caminho. Desculpa, você está fechando o seu caminho. Então, enquanto você fechar o seu caminho, não vai ter bola que resolva para abrir. Não vai ter, gente. Então, assim, consulta comigo é para cair na real, entendeu? Eu não vou ficar amansando, passando assim no seu ego. Vamos fazer uma massagem no seu ego. Não, 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 não. Aqui é porrada mesmo. É porrada. Para ver se você acorda, né? Porque enquanto a gente não acorda, a gente vive uma realidade que não é nossa. A gente não vive na totalidade do que poderia. Então, a gente poderia ter uma vida foda, mas a gente não tem porque a gente está dormindo ainda. Ou, estamos acordados, mas a gente finge que está dormindo, que não está vendo a merda que a gente está fazendo. Então, quem é que tem que resolver a sua vida? É você. Como é que vai ser? Ah, então eu vou fazer um ritual luciferiano para poder pagar minhas dívidas. Pode ser. Mas se você que está contraindo as dívidas o tempo todo, não tem ninguém fechando o teu caminho, esse ritual, ele não vai trazer dinheiro para você, não. Não vai, porque você vai gastar. você não vai nem pagar dívida. O que que ele vai fazer com você? O ritual, ele vai fazer com que você acorde. Porque se você não mudar, nada vai mudar. Então, se você está, sei lá, com seus 40 anos e você ainda não construiu nada na sua vida, está na hora de você acordar, tá? Está na hora de você acordar. E se não tem ninguém demandando contra você, se não é uma coisa espiritual, é uma coisa que você precisa mudar, eu acho que está na hora de você mudar. Porque, não sei se tu sabes, ainda mais no Brasil que nós vivemos, 40, 50 anos para trabalhar, para começar, então, a ter uma vida, com 40, 50, você não vai muito longe, não. Você vai conseguir, de repente, um empreguinho qualquer. Ou, você acorda, que você, inclusive, precisa ser um empreendedor, você precisa, para ter dinheiro, não vai ser trabalhando para os outros, né? Então, você vai ter que criar um negócio, né? Eu sou super a favor de criar negócios, porque é aí que você não tem limite de ganhos, vai ter trabalho para caralho. Se você é da pessoa que não gosta de trabalhar, então, realmente, trabalhe para os outros, pelo menos você tem o seu dois milzinho certinho lá, que não faz porra nenhuma, mas, pelo menos, tem, né? Se é isso que você quer, ok. Agora, se você não quer ter limite de ganhos, aí você vai ter que criar um negócio seu. Mas, até esse negócio virar, vai trabalhar para um caralho. Vai trabalhar, não vai dormir, vai viver pensando, e como é que vai ser o dia seguinte. É isso mesmo aí. É isso aí. desde 2008, eu trabalho para mim mesma. É difícil? É, claro. Durante muitos anos foi muito difícil. Hoje em dia, está mais fácil. mais, se eu não tiver a frente, e eu não tenho um negócio só, eu tenho algumas fontes, se eu não tiver administrando tudo bonitinho, não moro nem onde eu estou morando, não tem nada do que tem. Então, é todo o tempo fazendo a coisa virar. O tempo todo. O tempo todo. Estamos no Brasil, onde as coisas são difíceis, mesmo. A egrégora que, sei lá, está fundamentada, estruturada nesse país, é de escassez. Então, se você não trabalhar para um caralho, para você mesmo, nossa, você vai viver em escassez. Ou você vai se contentar em ganhar uns dois milzinhos, se é que vai ser dois, que alguém vai te pagar aí, mas também, quando ele não quiser mais você, ele te manda embora. E você fica fodido novamente. Então, ah, mas trabalhar para si é complicado, você não tem estabilidade. A estabilidade, quem vai fazer é você. Você vai ter que aprender a guardar dinheiro, né? Digamos que a tua área de atuação seja uma área que, sei lá, se tu não guardar dinheiro durante seis meses, tu não vai viver esses seis meses, tu vai ter que aprender a guardar dinheiro. Viver num patamar um pouco abaixo, mas sabendo que você não vai ter problemas, né? Até vir um outro projeto grande, coisas assim. Então, eu estou acostumada a viver assim. Já me acostumei a viver assim. Fácil não é. As pessoas veem uma estrutura, mas não veem o que está por trás. Fácil não é. Não será. Não será. Vai ser fácil para quem está vivendo de herança, que nunca precisou trabalhar para nada, está ganhando algo que os seus pais, seus antepassados conquistaram para essa pessoa e passou para essa pessoa. Aí, beleza, né? Você não precisa trabalhar tanto assim, nem precisa trabalhar de repente, né? E aí você já tem toda uma estrutura para você, enfim, beleza, bacana, inclusive, isso. Não é o meu caso. Meus pais não me deixaram nada. Nada, meu bem. Nada. Então, se eu não tivesse que construir por mim mesma, estava aqui não. Estava aqui não. Então, acordem. Nem tudo é a espiritualidade que vai fazer. Não coloquem todas as suas fichas na espiritualidade, porque tem coisas que é você que vai ter que mudar. Tem coisas que é você. Não vai ser Lúcifer, não vai ser Orixás, não vai ser a sua Pombagira, sabe? Não vai ser o seu Exu. É você. Eu estava conversando com uma pessoa semana passada, não porque seu Tranca Rua vai me ajudar, não porque seu Tranca Rua vai me ajudar, porque seu Tranca Rua vai me ajudar. Aí eu fui começando a observar a pessoa, uma pessoa que precisa trabalhar por conta própria, dormindo até meio dia, uma pessoa que já tem seus 40 e poucos anos, que não tem ninguém injetando dinheiro de fora. Então, assim, Oi? Acorda meio dia, trabalha quando quer, ainda está reclamando que não tem dinheiro? Ah, eu preciso de ajuda. Você me ajuda? Você coloca alguma coisa lá para mim para seu Tranca Rua? Que nem oferenda estou conseguindo fazer. Mas para beber tem. Então, vem com essa. para mim? Para cima de mim? Sério mesmo? Quando a pessoa vem muito vítima que a minha vida não sei o que me ajude alto lá. O que você fez para você chegar a esse ponto aí? Eu? Não? Ah, não. Tu fez alguma coisa. Ou tu permitiu. No mínimo. Porque eu sei os meus erros, coisas que passei e as minhas parcelas de culpa eu sei claramente. Claramente. Então, assim, tu é daqueles que não fiz nada e a culpa é do terceiro ali? Você está sempre terceirizando as culpas e você não se enxerga? Vai ficar na merda o resto da vida. Vai. Vai. Essa pessoa que eu estou falando tem quase 50 anos e não acordou até agora. Ué. Não acordou até agora? Vai fazer 50? Porra. se eu tranca a rua vai me ajudar? Vai? Ué. Se eu tivesse que ajudar eu já tinha te ajudado, não é? Não é seu guia? Por que ele não ajuda até agora? Por que será? Por que você não levanta a bunda da cadeira e não faz o que tem que ser feito? Então a espiritualidade não vai te ajudar não, meu bem. Vai não. mas não vai. Sai dessa fábula porque não vai. Não que Maria Padilha é vai eu não fazer o que eu preciso pra manter o meu padrão de vida se ela vai fazer alguma coisa. Então a espiritualidade eles nos facilitam algumas coisas. Eles movimentam a egrégora a favor de uma pessoa sim e depois a pessoa que tem que caminhar. Eu sempre falo isso aqui. Não porque a espiritualidade olha só foi feito os trabalhos fez o ritual foi feito o ebó foi feito o que for. Tá feito? Agora vai caminhar, tá? Vai caminhar porque o caminho já tá aberto agora baixa que você ande. Ah, mas como? Ué, você vai querer o que? Que a Padilha vá trabalhar por você lá no teu emprego ou se você tem alguma coisa ali própria, né? Trabalha por conta própria. Quem vai catar os clientes pra trazer pra dentro do seu negócio vai ser a Padilha que vai ficar catando na rua você não vai fazer marketing nenhum, não? Então você vai contar só com o Exu e Pombagira pra poder fazer o marketing do seu negócio. É isso mesmo? Puta que pariu, né, gente? Puta que pariu, né? Ué? Ué, mas então não adianta fazer trabalho. Claro que adianta. Claro que adianta. Eles vão limpar o caminho, eles vão deixar tudo desimpedido, limpo, eles vão te dar estratégias. Pô, bacana. E fazem. Agora vai fazer, né? Na tua parte, né? Vai andar. Vai caminhar. Vai captar clientes. Vai ligar. sem vergonha de nada. Vai fazer acontecer. Vai fazer acontecer. Vai contratar, sei lá, uma agência de marketing pra cuidar da marca da sua empresa. Vai fazer um site. Vai colocar anúncios nas redes sociais. Paga link patrocinado no Instagram. Gente, agora então a minha agência de marketing é Exu e Pombagira Limitada. Não dá, né, gente? Então, assim, eles criam oportunidades. Eles criam caminhos que até nem estava aberto. Eles fazem estrada onde nem tinha. Fazem. Quem é que vai caminhar nessa estrada? Então, não terceirizem né? Aquilo que você tem que fazer é você que tem que fazer pra mudar a sua vida. É assim que é. Por isso que, às vezes, tem pessoas que não fazem trabalho nenhum. Com nada. Nem são espiritualizadas. Conheço ateus, conheço pessoas que não fazem nada disso. Mas a vida anda. Por que será? Atitude. É claro que existem pessoas que estão demandadas, que sofrem magias diversas, que travaram o caminho mesmo. Ou, existem situações que vêm de antepassados, que vêm de outras encarnações, que as pessoas estão sendo travadas, sim, espiritualmente. E, às vezes, situações que vêm de outras vidas. Sim, isso existe. Mas não é a maioria. maioria das pessoas que eu jogo, as pessoas estão travando o seu próprio caminho. As pessoas querem trabalhar para si. Porque aí tem como você não ter limite de ganhos. Mas as pessoas estão perdidas, não sabem o que fazer. Não sabem como administrar uma empresa, não sabem como captar clientes. São pessoas, às vezes, que não sabem lidar com gente. então são pessoas que não sabem encantar o cliente. Pô, esse cliente não vai fechar negócio com você mesmo, não. Porque você é um saco. Você é uma pessoa agressiva, sei lá. Não sei como é que você está fazendo. Tem gente que dá para ver claramente que a pessoa, porra, ela não sabe lidar com pessoas. Uma pessoa grossa, uma pessoa agressiva, uma pessoa que espanta cliente, em vez de atrair, né? Então, porra. Entendeu? Então, sei lá, se você não lida bem com cliente, coloca alguém para poder lidar com eles, enquanto você faz uma outra coisa, que você seja bom no teu negócio. Seja sincero com você mesmo, né? Ou com você mesmo. Porra, eu não sou bom de lidar com gente, não gosto. Então, tudo bem. Então, coloca alguém de frente que saiba. Para não manchar a tua empresa e você poder crescer, né? A gente não precisa ser bom em todas as coisas. Seja bom, ah, você é bom em tal coisa. Então, foca naquilo ali e deixa aquela área que tu não é bom para uma outra pessoa fazer. Agora, as pessoas querem que tudo seja espiritualidade que passa, né? Aí é foda, meu bem. Aí é foda. Fábio está falando sobre o dia que você esteve lá, né, Fábio, no templo, assentando seus guardiões. Só não demorou mais por causa de outros acontecimentos, mas que energia boa. Peraí. Acho que começamos às 16, fomos até às 21 horas, mais ou menos. Foi mais ou menos isso. Isso aí. Ó, 17, 18, 19, 20, 21, 5 horas. Bom, gente, olá, Fábio. É outro Fábio. Fábio Santos. Está por aí? Estou aqui fazendo live para os meus queridos. É normal. Fábio chegou agora na vida da mestra, né, Fábio? Falo nada. Estou quieta. Não é o Fábio que esteve no templo, é outro que eu estou falando. O Fábio que esteve no templo falou, arrepiei mesmo. Gente, a energia, a energia lá está tão, tão louca, está tão forte, né, a egrégora está tão forte, que, olha, deixa eu te falar, acontecem coisas lá que não estão programadas, como aconteceu com o Fábio que esteve lá. O Fábio veio de São Paulo lá para poder fazer os assentamentos dos seus guardiões depois, na verdade, os assentamentos foram à etapa final, né, Fábio? depois de muitos cuidados antes que foram feitos com o passar dos meses. E o final, a cereja do bolo, seria os assentamentos. Então, assim, estávamos lá para receber o Fábio para fazer os assentamentos dele. Ponto. Né? Foi também. Mas, de repente, a pombagira dele, não vou falar os detalhes claramente, né, mas, a pombagira dele já estava sentada recebendo o seu eger, começou a falar, ó, trouxe informações tão riquíssimas que, então, começamos a entender algumas coisas dos porquês da vida de Fábio. Não bastando isso, o mestre chegou e falou, leva ele lá. Daí pra frente, não posso contar. Não estava nada planejado sobre isso. Então, acontecem coisas lá que fogem do meu controle, que eu sou controladora. Eu tenho que ser. Né? Eu sou uma pessoa que eu tenho que ser responsável ali e manter tudo no meu controle o tempo inteiro. estamos lidando com energias de Exu, de Pombogiras, de demônios. Então, se eu não tiver postura ali, a casa cai. Então, ainda assim, o mestre, ele tem total liberdade, quem é o mestre? Lúcifer. Tem total liberdade pra chegar e falar assim, olha só, eu sei que você programou tudo isso aí, mas, vírgula, né? Você vai fazer isso e isso agora com ele aqui. fui fazer, né? Então, demorou um pouquinho mais ainda. Então, assim, é... isso é muito bom. Isso é muito bom. É sinal de que existe realmente uma egrégora que responde. E pra todo sacerdote, quando faz assentamentos, quando fundamenta um templo, o que mais a gente quer enquanto sacerdote é que aquilo ali responda, né? Então, por isso que eu falo, inclusive, peço, por favor, que vocês entendam todos que têm assentamentos lá. A maioria entende, né? Alguns não. Isso é uma egrégora que está sendo formada. O seu assentamento é uma egrégora que está sendo formada ali. O seu, o Exu e o Sopombogira não moravam ali, eles não eram daquela egrégora ali, eles nem me conheciam, não conheciam a localidade, não conheciam as regras daquele local. Eles chegaram ali como se fossem visitantes que chegam na minha casa e a partir daquele momento vão morar ali. Então, quando você chega como visitante na casa de alguém, você não fica perdido? Você não sabe como você vai se portar, você não sabe até onde você pode ir, você não sabe os seus limites, você não sabe nada. Quem é que vai dar esses limites? Sou eu, a anfitriã. Quem é que vai falar pra você onde está tal coisa? Sou eu, quem é que vai falar com você, olha, faça assim, não faça assado, sou eu. Então, assim é com os Exus e as Pombogiras que são assentadas lá. Então, quando eles chegam, eles não sabem mesmo quem vai doutrinar sou eu. Então, tem Pombagira, tem Exu que chega lá e dá problema. Tem, tem, porque eles vêm às vezes com uma, uma, um ranço, uma, vamos dizer assim, um histórico de cuidado em outras casas ou de uma outra maneira que eram cuidados de forma errada e por isso não trabalhavam como deveriam, eles chegam lá querendo coisas que eu não vou dar. Acontece lá e quem tem assentamento comigo sabe o que eu estou falando. O que eu já tive que falar, olha só, é o seguinte, se o senhor não quer trabalhar da forma da regra da casa, porque aqui o senhor não vai receber isso, isso e isso que o senhor quer. O senhor vai ter que trabalhar conforme isso e isso aqui. Aqui nós temos uma localidade, um local preparado, toda uma egrégora de chupombagira preparada e luciferianos, ou seja, todos eles batem cabeça assim e são subordinados a Lúcifer. Então, existe aqui toda uma estrutura já montada e vocês estão chegando agora. Então, se você não quer ou se o senhor não quer se adequar às regras da casa, o senhor não vai poder ficar sentado aqui. é assim que eu trato eles. É com respeito, mas com muita seriedade. Eles têm que me respeitar também. É uma vida de mão dupla aí. Eu estou dando a localidade para eles estarem morando com cuidados diários. É mensais também, seus egestos, seus bichos, né, tudo organizado. quem já tem seus assentamentos sabe como é que é. Então, assim, tem toda uma organização. Eles chegam bagunçados. Eles chegam sem doutrina. Eles chegam querendo fazer acontecer. Não. Quem manda aqui sou eu. Eles precisam dessa ordem. A partir daquele momento que eles chegam ali, são assentados essas energias que tanto podem ser desencarnados, que são Exus e Pombagiras desencarnados, já foram pessoas na Terra e se tornaram num grau de Exus e Pombagira. Ou, e esses são mais fáceis de se lidar, porque eles são pessoas, mas que estão em outro plano, numa outra hierarquia. O problema é quando são não-nascidos. quando são não-nascidos, significa que sempre foram espíritos, mas que trabalham na egrégora de Exu e Pombagira, por algum motivo, vibracional. Então, quando são não-nascidos, é mais complexo. Por experiência própria, é mais complexo, porque eu tenho não-nascidos que eu tenho que cuidar guias meus, que não vou dizer quem são. Eu sei que a porca tosse o rabo bonito. Até eu conseguir chegar num consenso. Com tais guias, tomei muita porrada, porque queria que tudo sempre fosse da forma deles. Eu simplesmente ali era alguém que seria um fantochezinho. Foi foda. Foi foda. Então, hoje em dia, eu já sei o meio termo de como lidar. Eles falam que tem que ser feito, eu também falo aquilo que eu acho, entramos, digamos assim, num acordo sobre determinadas coisas. Antigamente não era assim. Eu só obedeci, ponto final, e não tinha nem voz. E aí que a quimbanda realmente veio a mudar muita coisa. Porque na quimbanda, sendo iniciada como quimbandeira anos atrás, eu comecei a entender como lidar com essas energias que a umbanda não me ensinou. Amo a umbanda, mas a umbanda não me ensinou muita coisa que hoje eu sei, porque eu sou o quimbandeira. Então, principalmente no culto a Exus e Pombogiras. Então, essas energias chegam muito, normalmente, chegam muito sem doutrina. Normalmente. Então, quem é que vai dar toda uma ordem? Quem é que vai ter? Até porque eles vão ter alimentação regrada. Então, eles já vão esperar aquela alimentação. eles vão começar a entender que calma, vocês não vão ficar sem alimentação. Vocês vão poder trabalhar, sabe por quê? Porque vocês vão ter padeis semanalmente, vocês vão ter bebida diariamente, vocês vão ter o seu sangue que vocês querem todos os meses, sabe? Então, nos primeiros meses, eles estão ainda meio confusos e meio que confundem a egrégora. Às vezes, fica meio confuso, tem que botar a ordem no recinto mesmo. mesmo. Quem confrequenta o templo e já teve em gíria de quimbanda sabe como é que é. Às vezes, eu tenho que botar a ordem no esquema lá. E, botei ordem, beleza. Passa um tempo, já está todo mundo de boa. Então, até chegar nesse nível em que o seu Exu e a sua Pombodira sentados lá, eles vão estar adequados ao ambiente, adequados às regras da casa, adequados para trabalhar para você, devidamente sabendo que vão ser alimentados, demora alguns meses. Por isso que eu sempre falo que todo assentamento tem um tempo de maturação de pelo menos um ano. Pelo menos. Pelo menos. Eles precisam de energia que eles nunca tiveram. Ainda mais se estava vindo de Umbanda, aí que nunca tiveram mesmo. Porque na Umbanda não vai dar o sangue, na Umbanda não vai fazer muita coisa que eles recebem lá. Por que a egrégora do templo lá, da casa de Padilha, está muito forte? Porque eles recebem comida o tempo todo. Eles são cuidados para trabalhar. Então, cada vez mais a egrégora vai se fortalecendo. Por que que os vitórios coletivos luciferianos mensais, cada mês, é muita gente que quer participar? É muita gente com resultado, é muita gente mandando mensagem. Por quê? Porque está se evolumando essas energias para todos. E cada vez mais que você participa um mês, participa dois meses, três meses, quatro meses, as energias já te conhecem. As coisas vão começando a acontecer. Então, assim, é delicado trabalhar com essas energias. Tem que saber, tem que saber. Então, as pessoas às vezes perguntam para mim assim, mas qual é o prazo para a minha vida mudar? Não tem prazo. Não tem prazo. Cada casa é um. Tem gente que vai fazer um ritual luciferiano coletivo, pagando 120, que é um valor simbólicosíssimo, e vai ter a vida toda transformada. Tem vários casos assim. Mas tem gente que vai fazer o mesmo ritual e com fé, mesmo, com confiança naquilo ali. E não vai ter resultados tão expressivos, às vezes nenhum. Então, prazo, não tem como. Nós estamos lidando com o plano espiritual. Então, assim, a nossa ansiedade, eu entendo, porque sou humana também, também tenho as minhas ansiedades de querer que as coisas aconteçam. É normal da gente. Mas isso não se aplica a eles. Eles não estão nem aí para a nossa ansiedade. Nem aí. Então, eles vão trabalhar de acordo com o que eles têm que fazer. No tempo deles lá. é muito bom quando o tempo deles é rápido. Muito bom. Para nós, né? Agora, não existe tempo. Não existe. Não existe. Não existe um prazo determinado. Dificilmente acontece de um eixo, de uma pombogira, de uma outra entidade lá, dá prazo para alguma coisa. Acontece, mas não é sempre. Por exemplo, em jogo, claro, em jogo eu vou ter alguma, eu vou dar possibilidades, né? Diz assim, olha, existe grandes chances de tal coisa acontecer em X tempo. Grandes chances. Porque eu estou vendo no jogo que existe ali todo um caminho, nananã, que está sendo direcionado para aquilo ali. Então, eu vou te dar mais ou menos, ó, está favorável para isso aqui em X tempo. Ainda assim, eu não posso, não vai acontecer assim. Algumas vezes acontece, sim, de vir, né, alguém falar comigo na hora do jogo, ó, vai acontecer assim, 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 muito claramente, uma direção muito clara, que eu exatamente não teria, mas a entidade veio e, ó, assim, 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 pode falar, pode falar isso. Aí eu falo. Mas, ainda assim, eu tenho muito cuidado com prazos. deixa eu botar mais Jurupinga aqui. Fih, Jurupinga você toma uns pouquinho, gente, uns pouquinho. Vai meter a boca na Jurupinga, não vai ficar tonta aí, ó. Devagar, meu amor, devagar. Ah, filosofia quântica, o Felipe, ô Felipe, já nos conhecemos, Felipe. já conversamos bastante, né, Felipe? Que bom que a tua vida tá mudando, cara. Muito bom. Muito bom. O Felipe tá falando, a senhora tem um axé muito forte, só de falar, eu tô toda arrepiada, eu tô arrepiada. Eita! Laroyer. Deixa eu passar mais um pouquinho. Davi Vieira Martins. Boa noite, mestre, finalmente vou ver a live da madruga. Ô Davi, bem-vindo. Davi Vieira Martins falou, mestre, estou estudando sobre Lúcifer e afins. Já vi quase todos os seus vídeos, mas queria mais conteúdo. Você recomenda algum livro ou sacerdote com canal no YouTube? No. Hoje em dia eu não recomendo mais nada. Mais nada. Não sou aquela que tem a verdade em todas as coisas, sua verdade absoluta na Terra sobre Lúcifer. Não. Não. Mas cuidado. Cuidado com conteúdos pela internet. Normalmente as pessoas que falam sobre, elas não têm vivência sobre, elas são muito teóricas. Mas na prática deixam a desejar. só posso dizer isso. Quanto custa em média um ritual luciferiano individual? 2,500. Ritual luciferiano individual normalmente é esse valor. Tá? Vejam, o ritual coletivo é 120. O Felipe falou, eu já errei muito ou me encalacrei como você fala. por culpa minha mesmo. E hoje a minha consciência grita antes. Ainda tem muito o que mudar. Fato. Mas muito para agradecer. Que bom, Felipe. Gente, luciferianismo é isso aí. Luciferianismo não é mágica, gente. Não é, não é. Existe sim a energia da bruxaria. Lúcifer é quem? Lúcifer é de anos lutífero. É um deus da estregueiria italiana. Estregueiria é bruxaria. O significado é esse. Então significa que você vai ter uma energia de bruxaria, de magia para melhorar a sua vida? Claro que sim. Mas não é isso o principal. Não é. O principal para você mudar a sua vida é isso aqui. Tem pessoas que eu conheço que são extremamente capacitadas, extremamente inteligentes, falam bem, se portam bem, tem postura na vida. Sabe, pessoas assim, que, nossa, você olha assim, você pensa até assim, nossa, deve ser um grande empresário. E quando você vai ver, não é. Não está vivendo aquilo, nunca viveu. E, assim, toma bolada nas costas direto, sabe? As pessoas não conseguem andar e também não tem visão para ver nada além. E, mesmo que tenham seus sonhos, suas visões, o que queiram fazer, não conseguem alcançar. Por quê? Tem energias ali que precisam ser manipuladas para essa pessoa? Com certeza. Normalmente, definição de egrégora já funciona bastante. O que é definição de egrégora? a pessoa precisa definir a quem ela serve. Por exemplo, eu sou uma pessoa que tenho várias egrégoras que eu trabalho, porque de outras vidas eu trouxe essa bagagem. O fato também da minha mãe ela ter sido médium, minha avó também, as duas com missão sacerdotal e não abriram casa, mas trabalharam dentro de casa atendendo, ainda assim não foi da forma que deveria ser, mas passaram a vida inteira atendendo com suas entidades, deram caminho para muita gente, mas, na verdade, para si não tiveram caminho exatamente. Isso também veio de carga sobre mim. Então, desde muito nova eu sempre tive a consciência de que eu teria que sim conduzir pessoas. Desde muito nova na minha própria casa eu lembro que eu tive sérios atritos com meu pai. Meu pai sabe assim compras que não deveriam ter sido feitas e que iriam encalacrar a família inteira e eu com meus 15 anos eu já sabia disso e eu falei para ele assim como se fosse adulta na época eu lembro muito bem desse conflito de falar fazendo assim para ele eu era com 15 anos eu já tinha consciência de gastos de coisas que ele aos seus 60 já com o pai de família ele não tinha então eu batia de frente com meu pai muita coisa muita coisa fisicamente falando eu sou a cara do meu pai depois eu vou mostrar uma foto do meu pai deixar aí para vocês verem não hoje mas depois eu coloco ele no lista eu sou a cara dele tudo tudo eu sou a cara do meu pai eu tenho pouquíssimas coisas na minha mãe agora eu com 15 anos eu já tinha uma consciência uma consciência de vida de estratégias de vida de negócios coisas assim de não gastar aquilo que eu não tenho sabe que ele não sabe e eu ficava boba com aquilo como é que ele não via eu com 15 anos eu já sabia que aquilo não era para ser feito estamos falando por exemplo de vou comprar um carro de x mil reais mas ganhando metade daquilo como é que tu vai manter aquilo sabe assim e eu falo assim pai não dá mas você não ganha para isso você não tem que se meter realmente não tinha só tinha 15 anos 16 eu batia de frente dando que as vezes eu levo para minha mãe eu não sei que ela que ela puxou assim não ela bate de frente comigo eu batia mesmo batia mesmo porque eu via coisas que ele não via ele sendo um chefe de família então a gente viveu coisas que não era para ter vivido por falta de sabedoria do meu pai ele era o cara que mandava então tipo ó quem manda sou eu então eu faço o que eu quero com a família com as compras com tudo com dívidas que foram contraídas que não tinha porquê sabe e que eu via minha mãe sofrer por isso ele não tinha essa consciência não adiantava falar ele não queria que ninguém falasse porque ele era o certo ele era o pai da família então ele tinha que ser respeitado e tipo se calhe e eu não me calava porque eu já tinha a consciência que eu estou falando agora com vocês eu já tinha com 15 anos e eu ficava assim não é possível que ele vai comprar esse carro eu falei mãe você não vai fazer nada vou fazer o que? seu pai quando encasqueta uma coisa ele vai fazer não adianta eu falar nada você é assim? você sabe que aquilo ali não é pra você fazer você sabe que vai dar merda você faz? sinto muito sinto muito vai tomar porrada da vida vez após vez após vez após vez não vai ter espiritualidade não vai ter trancar rua pombagira padilha lúcifer é voz dos mais diversos que vai te ajudar lúciferianismo é isso culto a si mesmo é porra é é porque ele vai fazer com que você entenda que é com você não é com ele entenderam? o buraco é mais embaixo o buraco é mais embaixo o fábio que teve no templo falou energia forte mesmo espero que a minha moça esteja se comportando direitinho está 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 muito bem está muito bem lá está de boa respondendo recebendo direitinho agradece gostei muito dela Dona Maria Quitéria Cíntia está falando eu cheguei de funta no templo foi mesmo né Cíntia um mês depois era outra pessoa é verdade verdade coloquei Cíntia no pentagrama e falei vamos embora limpar essa mulher está aí né Cíntia está de pé então Cíntia eu não sei se tu vai poder ir presencial nem ninguém eu não sei ainda lá no tempo no dia do ritual vamos esperar semana que vem como é que vai estar essa questão de covid como é que vai estar isso tudo aí tá e aí eu vou falar pro pessoal do grupo quem for do Rio né que estava de repente querendo ir lá e tudo mais eu só vou ter uma resposta mais assim clara sei lá lá pra quinta-feira da semana que vem por aí né semana que vem já é Natal né gente então tipo até quarta eu devo ter uma posição sobre isso aí tá bom Fábio está dizendo adorei tudo que a moça disse o carinho pelo que ela se referiu a mim super te protege Fábio realmente super te protege acho muito bom muito bonito quando uma entidade né ela primeiro que ela conta a sua história então ela trata o seu médio de uma forma muito carinhosa né eu acho isso muito muito bonito muito bacana que realmente somos protegidos né a avó por exemplo a minha preta velha ela se refere a mim como filha e ela é muito carinhosa comigo eu sinto ela como minha avó mesmo sabe aquele carinho de avó e que eu não tive assim exatamente uma vivência com a minha avó mesmo terrena foi pouco tempo minha avó paterna materna eu nem conhecia ela morreu eu tinha um ano de idade então avó pra mim é a minha avó mesmo nossa como eu amo aquela preta velha gente mas é um amor que eu tenho por ela e outra coisa né ela veio da minha mãe pra mim então eu cresci me consultando pedindo a benção pra essa preta velha que eu trabalho hoje ela é incorporada na minha mãe a vida toda foi assim então pra mim é muito especial ter vovó maria do cruzeiro das almas trabalhando no meu né no meu ori hoje em dia sendo que eu cresci pedindo a benção dela na minha mãe né então é especial demais demais e uma curiosidade né vovó maria do cruzeiro das almas ela foi minha babá numa vida passada ela sendo escrava eu era filha de um senhor de uma fazenda e eu fugia pra senzala e na senzala ela me ensinou a jogar buzos na terra batida e ela me ensinou tudo que eu sei muita coisa na verdade que eu sei que ninguém me ensinou nessa terra nem sacerdote quem me ensinou foi a preta velha porque ela sabe tudo tudo de orixás ela sabe tudo de buzos ela sabe tudo ela é extremamente sábia infelizmente na época da escravatura e ela foi muito machucada né ela foi muito prejudicada naquela época né ela ficou cega quebraram o braço dela quando ela incorpora normalmente ela não movimenta tanto o meu braço esquerdo que é o braço dela quebrado ela é cega então se eu falo dela eu fico toda lá ah você não faz ideia de como essa avó mudou a minha vida e cuida de mim gente ai gente quem esteve lá na segunda que passou sem ser essa agora outra né que ela esteve atendendo lá gratuitamente todo mundo que esteve lá eu saí de lá já era uma da manhã quem esteve com vó sabe sabe do que eu estou falando é um espírito assim de uma iluminação de um carinho de um amor pelas pessoas sabe ela é incrível ela é incrível eu me sinto extremamente honrada por ter o Amaria do Cruzeiro das Amas comigo ela foi minha babá foi minha babá em outra vida ela fez o meu parto em outra vida então a minha história com ela vem de muito tempo atrás Samuel falou o nome de meu amigo é Jesus isso atrapalha em algum trabalho não entendi não entendi é tipo seu amigo o nome dele é Jesus e aí de repente ele quer se tornar um luciferiano quer participar de um rito luciferiano é um nome sem problema nenhum sem problema nenhum nenhum mesmo deve ser isso que você perguntou tem 10 pessoas agora gente que horas estão vocês estão aí também sem fazer nada 3h21 da manhã vocês estão aí comigo eu falei que hoje eu estava com um tempinho para conversar com vocês a jurupinga já está quente mas está boa enfim acho que eu já conversei bastante né já expliquei coisa beça estou toda descabelada bom vou dormir tentar amanhã cedo começam muitas coisas aqui em casa muitos afazeres depois tempo para trabalhar e também tem que nodo até então tem muita coisa acontecendo amanhã quer dizer hoje né é isso gente muito obrigada pela audiência de vocês esse vídeo vai lá para o canal como tudo que eu faço aqui vai para lá quando é relevante né então vou estar colocando lá tá bom provavelmente vai assim mesmo sem corte sem nada tá inclusive vocês falam que gostam muito de vídeos longos lá né vocês são tudo doido eu vou botar lá um vídeo assim mesmo grandão mesmo enfim sirva aí de edificação de ajuda para muita gente sei lá de repente alguma coisa que eu fale que eu tenha falado aqui sirva para alguém já vai ser aí um objetivo alcançado né para ajudar alguém gente fiquem bem estejam bem está chegando aí as festas de fim de ano temos aí eu acho que eu não voltarei em vídeos até semana que vem no dia 26 logo depois do natal vai ter o ritual luciferiano coletivo né no sábado sem ser esse que vai vir agora o outro então tem muita coisa para resolver é provável que eu não não venha mais em vídeos tá é farei o possível mas acho que não não dará tempo então fiquem bem estejam bem é cultuem as energias que se vocês se afinizam se equilibrem se cuidem espiritualmente é sempre há sempre há recursos para que nós sejamos ajudados sempre há então não se desespere não perca esperanças é eu sei que cada um tem os seus seus problemas aí cada um vive as suas realidades às vezes muito duras mas sempre há a espiritualidade para nos guardar para nos atender sim para nos ajudar eu vivo isso 24 horas né muita gente eu cuido pessoas que não tinham mais esperança de nada e hoje estão muito bem né então a espiritualidade é real gente então assim se você está num momento de até mesmo sem fé né tão cansada de tanta coisa que já aconteceu na sua vida a espiritualidade é real mas existem chaves existem chaves que abrem portas então essas chaves não é todo mundo que sabe onde elas estão como usá-las então no meu canal eu ensino a vocês explico a vocês aquilo que não foi explicado a mim tão facilmente eu tive que bater muito cabeça sofrer muita coisa passar por muita coisa para aprender então eu repasso isso hoje para que vocês não não passem pelos caminhos que eu passei né se tem uma coisa que é provações digamos assim tribulações problemas trazem para nós são lições né e eu pelo menos tenho um compromisso de que aquilo que eu aprendo eu repasso para que outras pessoas possam sofrer menos quem sabe né muita coisa que eu já passei inclusive como mulher eu repasso a outras mulheres por exemplo no ritual de Lilith eu falei muito sobre isso com as mulheres e eu cultuo a Lilith que também mudou a minha vida enquanto mulher nossa quem participou do ritual sabe o que eu estou falando então essa pessoa que vocês estão vendo aqui hoje foi modificada transformada completamente por essa espiritualidade que está lá no templo aquilo lá não está lá à toa existe um grande porquê né então eu sei a quem eu sirvo eu sei que energias e o cultuo e o porquê então o que eu posso passar para vocês passo gratuitamente né e quero sempre fazer isso para que vocês sejam ajudados para que vocês despertem para muita coisa para que a vida de vocês melhore então é isso minha missão é essa fiquem bem fiquem bem façam os seus votos digamos assim para o ano de 2021 escritos coloquem diante das espiritualidades que vocês creem seus guias enfim traçam metas para o ano que vem cumpram essas metas também procurem ajuda para que essas metas sejam alcançadas não fiquem não fiquem vivendo deixa a vida me levar a vida leva eu sabe tenham metas tenham metas a minha vida só anda porque eu tenho metas muito bem firmes alcanço todas no tempo que eu quero não algumas não mas eu posso dizer o seguinte esse ano todas as minhas metas foram alcançadas todas todas tudo aquilo que eu me propus tudo aquilo que eu coloquei diante da espiritualidade e que eu fiz um compromisso comigo mesma que eu iria correr atrás de tudo aquilo com a ajuda deles sim o ano não foi fácil tive vários momentos bem doentes como vocês sabem devido a tantos atendimentos tantas energias tanta coisa muita coisa eu acabo ficando sobrecarregada energeticamente o que faz parte infelizmente é engordei pra cacete esse ano 20 quilos então isso também se deve não somente a tireoide não somente os problemas que vocês sabem que eu trato mas também devido a muito trabalho muita coisa muita energia é vem pra cima de mim mesmo né mas são sabe aqueles preços que eu falei que eu pago tá aí alguns deles mas estou de pé e as metas que eu coloquei diante da espiritualidade todas todas foram alcançadas estamos hoje em dezembro e eu posso olhar pra trás e realmente ser muito grata pelo ano de 2020 apesar de tanta tribulação mundial estou de pé e muita gente também que eu cuido que pensou que de repente nem conseguiria chegar no final do ano tá todo mundo de pé isso não tem preço que em 2021 a gente continue juntos a gente continue aí trocando essas experiências muito boas e que eu continue aqui né que a espiritualidade continue me deixando por aqui pra poder continuar passando pra vocês o que eu puder passar de conhecimento e ajudar vocês no que for possível é isso gente se eu não voltar aqui esse ano ainda em vídeo tenham todos um feliz ano novo um feliz natal não com o significado do natal cristão mas um feliz natal é pra mim como é que eu olho pro natal sendo uma luciferiana eu olho pro natal como uma festa uma comemoração em que pessoas queridas família enfim pessoas que você realmente quer perto de você estão perto de você e isso é muito bom porque as vezes a gente passa o ano inteiro sem conseguir ver essas pessoas ou de conseguir dar atenção devida a pessoas que a gente gosta amigos enfim então eu vejo como uma data comemorativa nesse sentido eu não vejo como luciferiana um natal com presépio na minha casa essas coisas bem cristãs claro que não mas respeito inclusive quem assim lida sem problemas mas eu como luciferiana simplesmente o dia do natal é um dia de comemoração em que eu vou estar com pessoas que eu gosto e no final do ano o ano novo pra mim é algo muito muito importante porque é uma passagem de um ciclo pra outro então sempre eu faço a minha lista de metas pro ano seguinte e corro atrás de cumpri-las e peço a espiritualidade que esteja comigo então esse ritual do dia 26 é inclusive pra que o ano de 2021 seja um ano foda no bom sentido pra todo mundo então por isso é tão forte o ritual do dia 26 e eu sei que assim como o ritual do ano passado deu caminho pra muita gente esse ano esse de agora pra 2021 vai ser ainda melhor é isso o ano passado vocês terem uma ideia participaram 30 pessoas eu achei muita gente esse ano já tá chegando em 100 Ave Lúcifer Ave Lúcifer Ave Lúcifer beijos em todos fiquem bem Axé Axé Etan salve salve beijos tchau tchau